Algumas informações espalhadas nas redes sociais associaram a epidemia de Zika com a liberação de mosquitos geneticamente modificados em algumas localidades. Mas será que é verdade? É um mito. O mosquito transgênico que está sendo utilizado como medida de controle vetorial, inclusive com muita eficiência, seria o ideal que ele tivesse sido mais utilizado? O mosquito transgênico é macho. Quem transmite o vírus é fêmea. O mosquito transgênico, na verdade, ele é um macho. Ao cruzar com a fêmea, a fêmea vai colocar ovos inférteis, ou seja, esses ovos não vão gerar novos mosquitos fêmeas que irão picar mais pessoas. Para mais informações, procure o serviço de saúde da sua cidade. Visite o site do Ministério da Saúde ou ligue para o Disque Saúde. Colabore no combate ao mosquito Aedes aegypti, eliminando seus possíveis criadouros. Olá! Olá! Legenda Adriana Zanotto O que é isso?